Tudo isto faz parte de um espetáculo político e que o importante realmente, do ponto de vista dos que defendem este projeto de lei, não é a realidade e a aplicabilidade do projeto, mas é o discurso para fazer acreditar que eles estão com aquela vontade de reduzir o número de estrangeiros, o que é um absurdo. Isto todo mundo sabe, sociólogos, demógrafos, todos, basta ler todos os trabalhos que são feitos, mas isso não lhes interessa, porque há, ao mesmo tempo, a necessidade de suplir esta necessidade de mão de obra do que falei e, ao mesmo tempo, dar a impressão, sobretudo, às forças de direita, de extrema-direita e às pessoas que pensam que tudo o que acontece de ruim neste país é o resultado da presença dos estrangeiros, que é a lógica do bode expiatório, e fazer com que essas pessoas pensem que o governo está a fazer o que é fazer coisas e, por isso, a extrema-direita aproveita-se disso para dizer, mas não, não é suficiente, temos que fazer assim, temos que fazer assado, a culpa é dos estrangeiros. Mas é aquela velha história, suprima-se os estrangeiros e vai acontecer o que com a sociedade francesa? Obrigado. 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 Obrigado.